oi oi oi, pode fazer o positivo Fala, meninas e minhas... Meninas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje, gente, vou mostrar pra vocês a instalação dos quadros novos aqui da área do Gourmet. Chegou ontem aqui em casa, gente. Eles são lindos demais. Tá aqui no canto e a gente vai mostrar pra vocês agora, tá bom? Como a área do Gourmet é toda limpinha, né? Então a gente vai limpar. Vai colocar agora. E, gente, o meu painel molhou. Molhou porque a gente não pensou, né, amor? De colocar o... Vem aqui, amor. A gente não pensou em colocar a porta primeiro pra depois fazer os armários, né? Porque a nossa necessidade era mais fazer os armários primeiro. E como o pessoal que fez os meus armários fez um combo de desconto pra gente fechando com o painel, e aí a gente fez também, entendeu? A gente fez primeiro antes da porta. Porque teve pessoas que falaram assim, ah, por que que não fez primeiro a porta? Por que que não coloca a porta, né? Fica gastando dinheiro com coisas que não tem necessidade e tal. Gente, a porta são 8 mil reais. Eu não tenho dinheiro agora pra colocar a porta. Por isso. Então, é por isso que a gente não colocou a porta ainda. Mas Deus vai preparar, né? Mas então é isso, gente. Vou mostrar pra vocês a instalação dos quadros, que eu tô mega ansiosa, tá? Pra quem me pergunta, os meus quadros são da Fibra e Arte. Vou deixar o Instagram deles aqui embaixo. Eles entregam pra todo o Brasil e tem descontinho, vocês falando que é, minha seguidora. Fechou? Então, para de falação e bora lá pro vídeo. Bom, gente. Antes da gente ir pra esse vídeo, eu quero indicar pra vocês o canal do Cantinho da Fá. Eu já indiquei o canal pra vocês aqui da Fá, né, gente? Ela é uma pessoa muito dedicada, uma super dona de casa. Ela grava vídeos de comprinhas, rotinas, cuidando com o lar, né, dela. Ela faz, gente, olha, cada cama posta, ela é super mega caprichosa. Eu já indiquei pra vocês ela aqui e eu tô indicando novamente, tá bom? Eu garanto que vocês vão gostar demais, demais, demais da conta. O canal dela é top dele, é da Galáxia, gente. Então, eu conto com todas as ajudas de vocês, de vocês irem lá, deixar o seu like, se inscrever, tá bom? Ela sempre tá pedindo pra mim divulgar o canal dela e eu divulgo com todo amor, todo carinho, dedicação. Porque vale super, 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 super a pena, gente, sério mesmo. Então, eu convido todos vocês a irem conhecer esse canal maravilhoso, super caprichoso, tá bom? Que vocês vão querer maratonar os vídeos dela, tá? Então, é isso, conto com a ajuda de todos vocês. E vocês vão lá e eu vou deixar meu coraçãozinho pra vocês lá, tá bom? Agora, parte de relação e bora lá pro vídeo. Ó, gente, nós vamos colocar os quadros aqui e tá ali já, ó. Os três quadros estão aqui. Olha o tamanho desse quadro, gente. O pessoal lá da Fibriarte são muito caprichosos. Eu indico demais a Ana e o Noel pra vocês, tá bom, gente? Gente, vocês, minhas seguidoras, têm um cupomzinho de desconto também. Cupomzinho não, é só falar que veio por mim, que vocês têm desconto. Mas, olha, gente, vai ficar sensacional aqui. Sensacional. E, olha, deixa eu mostrar o painel. Ontem o Fernando colocou essa moto aqui com um tapete, né? Porque o painel tava molhando aqui nesse canto. A gente não colocou o painel antes, gente, porque a gente não pensou. E também a gente precisava dos armários, né? A gente precisava dos armários aqui, ó, pra colocar as nossas coisas. Não tinha lavanderia, não tinha tanque, não tinha nada. E as plantinhas tá tudo aqui fora, gente, que a gente jogou ontem, né? Então, a gente vai fazendo as coisas conforme as nossas necessidades, né? E não tava nem chovendo. Só fui colocar esse painel e começou a chover, né, amor? Só Deus na misericórdia. Mas tá bom, gente. A gente vai colocando conforme dá. E olha, meu, Pacová, que lindo que ela tá, gente. Olha que lindo. Que perfeição. E é isso, hoje o tempo aqui tá meio nublado, né? Olha como tá nublado. Então, agora nós vamos colocar os quadros. Gente, você não tem noção como eu tava ansiosa pra colocar esses quadros. Gente do céu. Então, bora lá colocar esses quadros. Put your body on the kitchen table And move the dishes to the side Yeah, girl, you always tend to drive me crazy Looking at me with those eyes Yeah, put some music on Turn the lights down low Throw the pillows off the bed Throw the candles out Pull your body stone You got something on your mind I'ma try to help you let it go Try to help you let it go Try to help you let it go Maybe I still wear the shirt you gave me Cause it reminds me of the times When I was down and you were there to save me Telling me that I'll be fine Put some music on Turn the lights down low Throw the pillows off the bed Throw the candles out Pull your body stone You got something on your mind I'ma try to help you let it go 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 You got, you got, you got something on your mind I'ma try to help you let it go I'ma try to help you let it go 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 This is me, I'm so royal And you all wanna be round Yeah, you all wanna be round Round a champion, a champion I got tons of soul and my true collectible Famous, so famous, number one desirable I do what I want when I want and how I want it Leave you with that warning, yeah, that's how I roll I got change and throw, I don't care about no goal Better, so much better, flipping incredible Always on the show so they know that I still got it And I never say sorry, yeah, top of the world This is me, I'm so royal And you all wanna be round Yeah, you all wanna be round Round a champion, a champion This is me, I'm still on it Cause you all wanna be round Yeah, you all wanna be round But a champion, a champion When I hear him come like my fuse and then ba-bomb Let us see you later I'm about to blow this up You can sing my song if you want I know you want it It's always kind of funny, yeah Cause you, I know I'm a superstar on the sky To leave you on Haters gonna hate us Prove of how they love They can bring me down Nah, nah, nah Stay jealous Amelia, my umbrella Yeah, they love me So, gosta que grava tudo Nada Vem bem embalado As pessoas também não se é confiável É, a pessoa mora aqui na rua de trás de casa A Ana Super confiável, ó O vidro de ótima qualidade Imagem Moldura, tudo Gente, tudo, tudo, tudo Olha como que é atrás feito É excelente Perfeito, perfeito Ai, amor Já quebra o vidro O espelho O espelho não O quadro Duvido que não Tá vendo quebrado aqui? Ai, eu sou muito inteligente, né? Eu que criei, gente Esse quadro Que é pequenina? O que que tem aí, Nina? Pega minha filha linda Maravilhosa Minha viada Pega, filha Pega, pega Pega, filha Pega, pega, filha Pega, filha Pega, pega, filha Coisa linda da minha vida, mamãe Mata a minha Lina E ela não foi formada Ela volta lá, amor Ai, Jesus Isso Olha pro olho, amor Por que? Parece que ainda ficou um pouquinho mais alto Viu? Ah, não Você não recolou ainda, né? Não Mas tá torto Uhum Tá torto Tortinho Não sou um Noel da vida Mas tá bom Quem? Noel Quem que é Noel? Não, Noel Ah, tá Você é teimoso, hein, amor Vamos, você é teimoso, hein Ela tá viva ainda, amor Tadinha, Nina Olha isso aí Não Tá tortinho Nossa, amor Como você é uma pessoa estranha, véi Espera que eu vou ter que segurar Também Aí, aí Aí Certinho É, tá um pouquinho torto ainda, né? Nossa, tá bem torto, amor Esse aqui tá bem mais pra baixo ainda Ó, gente Os quadros A gente instalou os quadros aqui Ficou maravilhoso Perfeito Gente, tô apaixonada demais da conta Topzera da galáxia, né, amor Ficou top demais, gente Com esse coração, ó Com esse leão colorido E a frase Tudo posso naquele que me fortalece Amor, ficou bom, né? É que agora tá dando reflexo, amor Tá dando reflexo, é Reflexo Aí, gente Pensa a gente colocar um sofazinho aqui Pra sentar Alguma coisinha Ou umas poltronas E aí Aqui vai ter uma mesa Vai ficar top Quando a gente puder colocar a porta também Nossa, amor Tem que atacar aqueles lixos ali, hein? Que vergonha Perdeu uma coisa Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom, gente, ó, eu acabei dando uma saidinha. Nem mostrei pra vocês a finalização do vídeo, né? Então, ó, os quadros ficaram ali. A gente colocou a cadeira ali também, ó, diária. Aí eu estendi algumas coisas ali ontem. Aí ele ficou. Coloquei minhas plantinhas, os nossos quadros novos, que é maravilhoso, né? Coloquei a peperoni ali também. Gente, olha essa Pacová, como ela tá maravilhosa. Ela tá perfeita. Aí ontem o meu sogro veio aqui em casa e colocou esse plástico, ó. Ele e meu marido. Aí colocou esse plástico, tipo isso filme, sabe? Colocou o vedo bem certinho. Aí se chover agora, não tem problema. Até a gente foca nisso. Foca nessa princesa. Aí não tem problema agora de chover e molhar. Até a gente conseguir fazer a porta de vidro, né, gente? Porque eu falei pra vocês, é bem carinho. Mas a gente vai ver se a gente consegue fazer até o final do ano. Não sei. A gente vai ver certinho. Porque a gente aqui de casa nem sabe das nossas, né? Das nossas contas, das nossas necessidades, né? Então é isso, gente. E o vídeo aqui o Fernando não colocou ainda. Porque você acredita que a gente perdeu o controlinho da nossa janela lá do quarto? A gente já revirou, gente, por tudo e não achou. Aí aqui, gente, no balcão, ontem eu dei uma limpadinha, ó. Aí eu coloquei a minha jibóia ali. Coloquei a minha jibóia ali. Aí eu coloquei as outras plantinhas aqui. Coloquei minha samambaia ali. Então tá bem organizadinho. Tá tudo limpinho por aqui. Tudo limpinho, gente. Eu tô apaixonada nesses quadros. Vocês que têm interesse de fazer os seus quadros, gente. Lá na Fibriarte. Eu vou deixar o Instagram deles aqui embaixo na descrição, tá bom? Vale super a pena. Sério mesmo, gente. Eles fazem os quadros com muita qualidade. Vale super a pena, tá bom? E eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Então é isso, gente. Vou finalizar o vídeo por aqui, tá bom? E amanhã daí vai ter vídeo de faxina pra vocês. E eu vou mostrar também como ficou o revestimento, que o Flávio já instalou tudo. Fechou? Então é isso. Um grande beijo crescendo de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!